Olá pessoal, estamos aqui. Ah, é mesmo? Pessoal, estamos gravando aqui o desafio da mais de uma meta de arrecadação do apoia.org.br Enquanto esse cachorro começa a latir, então a gente vai fazer esse desafio que eu vou responder perguntas e toda pergunta que eu errar, o cachorro vai me morder. Não, mentira, eu vou jogar um balde de água gelada na minha cabeça toda vez que eu errar. Au au. Pergunta número 1. Qual a representação química do dióxido de carbono? Opção A, CO2, opção B, DO2, opção C, O2, opção D, O2C. Dióxido, dois óxidos, dois óxidos. Carbono, um carbono, CO2. Vamos para a pergunta 2. Ah, chupa, otários, não vou tomar nenhum balde de água hoje. Não vou tomar nenhum balde de água hoje. Química número 2. Contra qual oponente o Luffy usou pela primeira vez o Dear Second? Spandum? Opção B, Rob Luce, opção C, Blueno, opção D, Caco. Rob Luce. Pergunta número 3. Qual a capital da Somália? Ah. Opção A, Nairobi, opção B, Addis Ababa, opção C, Mogadiscio, opção D, Harari. Sei lá, Nairobi. Nairobi? Nairobi. Água no que... Ai, 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 puta que pariu, velho, tá muito gelado. Não vou tomar nenhum balde de água hoje. Em que ano foi decretada a abolição da escravatura no Brasil? Opção A, 1889. Opção B, 1887. Opção C, 1881. Opção D, 1888. Em 1888. Isso aqui eu sei, corre. E aí, 89 foi a República. Na primeira geração de pokémons, haviam 151 pokémons. Ah, vou ter que falar os 151. Qual era o pokémon de número 47? Ah, mano, não tem no A. Opção A, Butterfly. Opção B, Parasect. Opção C, Eevee. Opção D, Dragonite. Eevee. Água na Carol, água! Água! Não vou tomar nenhum balde de água hoje. Em que ano começou a Revolução Francesa e em que ano acabou? Puta, não é. Em 1789, 1799? Em 1789, 1797? Em 1787, 1797? Em 1788, 1789? Começou em 1789. Agora, você tem que saber se terminou em 1797 ou 1799? Em 99. Viva a Robespierre. Essa aqui você vai acertar, pelo amor de Deus. A cantora Lady Gaga... Tá! Vou acertar a Lady Gaga, velho. É uma cantora muito premiada em todo mundo. Em qual ano ela ganhou o prêmio máximo da Academia Norte-Americana de Cinema? O Oscar A, 2020, B, 2017, C, 2019 ou D, 2018? Sei lá, 2018. Qual dessas opções não é uma linguagem de programação? Ah, beleza. Opção A, Python. Opção B, C, Sharp. Opção C, HTML. Opção D, Goal. Opção D. E em matemática, qual o resultado de qualquer número elevado a zero? A, 0, B, 1, C, 100, D, menos 1? Um. Ô, vai c******. Qual a flor nacional do Japão? A, Crisânteme. B, Flor de Ameixa. C, Camélia. Ou D, Flor de Cerejeira. Flor de Cerejeira, claro. Nossa outra é mais difícil. Quem que é da guia? Cinema. Hã? O filme Tropa de Elite foi um marco no cinema nacional. O primeiro filme conta a história de Neto e Matias, dois aspirantes do Clube do Bob. Qual o número de inscrição do Matias? 06? 05? 23? Ou 02? 02. Água no Kim. 05, se eu deixar essa granada cair, o senhor vai explodir o turno inteiro. Dentre todos esses juristas, quem não foi ministro do STF? A, Paulo Grossar. B, Maurício Correia. C, Geraldo Brindeiro. Ou D, Ilmar Galvão. Meu Deus, velho. Pegaram só uns de 30 anos atrás. Geraldo Brindeiro. Chutou? Chutei. Glória a Deus. Glória. Desses jogadores de futebol, quem tem mais bolas de ouro? Ah, que bola de ouro, mano. A, Lionel Messi. B, Cristiano Ronaldo. C, Pelé. Ou D, Ronaldinho Gaúcho. Cristiano Ronaldo. Água no Kim. Ah, é o Messi? Toda molhazinha, toda molhazinha. Kim Kataguini. O Naruto pode ser um pouco duro às vezes. Quantas vezes ele lutou contra o Sasuke durante sua vida? Ah, mano. Essa é difícil? É. Nossa, achei que essa era fácil. Não, é fácil. Tem mil episódios. A, cinco vezes? B, três vezes? C, seis vezes? Ou D, sete vezes? Seis. Na academia, quando crianças, no topo do hospital, no Vale do Fim, no esconderijo do Orochimaru, após a luta dele contra o Danzu e no Vale do Fim de novo. Eu tô certo! E qual era o nome do atual Mix Assassin? Nemembe Assassin? Nerubian Assassin? Nexus Assassin? Ou NERBIX Assassin? Nerubian Assassin. Última perguntinha aqui, hein? Hã? Fala aí do fundão, agradece aí a todos os doadores. Muito obrigado a todos os doadores. Obrigado, doem mais. Tá sendo muito legal fazer esses desafios pra vocês. É um grande prazer não usar fundão e ficar fazendo esses desafios enquanto o cara do Centrão tá lá na lancha cheio de mulher. Na segunda fase da Copa de 1982... Ah, vai tomar no cu! Que segunda fase de Copa de 82, mano? Não sei nem da Copa de, sei lá, de 2006. O Brasil foi eliminado pela Itália, Kim. Por 3x2. Hã? Um italiano foi responsável pelos três gols da seleção italiana. Meu Deus! Quem foi ele? A. Franco Barezzi. B. Luciano Pavarotti. C. Paolo Rossi. Ou D. Gianluigi Donnarumma. Paolo Rossi. A. Franco Barezzi. Cagada, cagada. Cadê? Quero chuveiro quente. Tô esperando o pessoal. Não, tchau. Quero chuveiro quente. Tchau, pessoal. Tchau, pode botar o barquinho. Quero chuveiro quente. Tchau, tchau. Amém